O limite de preço compatível com a necessidade de produto. Dizer que eu tenho produto a R$ 10,00 o litro, é quase que dizer que não há abastecimento, já que é uma realidade fora da sociedade brasileira poder estar adquirindo produtos a preços totalmente exacerbados, fora da realidade do dia a dia da nossa sociedade. Então, abastecimento é disponibilidade, qualidade e preço adequado. Essa é a visão que o Ministério da Energia tem. Equilíbrio entre oferta e demanda. Isso vai garantir o abastecimento. Está se falando de abastecimento de quê? Anidro? Hoje, o consumidor para no posto, ele pede para encher o tanque de anidro? Não, pede de gasolina ou de álcool hidratado. Então, o que o consumidor do Brasil tem de vantagem é poder escolher entre gasolina, ou seja, anidro, mais gasolina, hidratado. Então, o governo tem que prover que a sociedade tem à sua disposição os insumos energéticos que a ela foram colocados à disposição ao longo dos anos. Então, não se pode pensar que simplesmente eu vou ter hidratado durante seis meses do ano e não ter hidratado durante seis meses do ano. É um contrassenso da sociedade. A sociedade tem que ter gasolina, tem que ter anidro para atender as suas necessidades à sua escolha. Então, este é o conceito que nós defendemos. O mercado de combustíveis tem que estar abastecido na sua totalidade com todas aquelas ofertas que são comuns aos consumidores. Bom, e aqui, falar em crescimento é a melhor forma de garantir o abastecimento. Se a gente estivesse crescendo regularmente, ampliando a capacidade de produção, ampliando os mercados, as questões de abastecimento seriam muito menos traumáticas do que são agora. Nós estamos passando por um momento crítico e aqui eu queria dividir claramente esses dois momentos. Um, ao cenário atual. Nós estamos no curto prazo, no curtíssimo prazo que é essa safra 2011-2012, está aí no curto prazo até 2013-2014, está com um quadro de oferta praticamente dado. Muito pouca cana adicional se dará nesse curto espaço de tempo, porque cana tem que ser plantada, tem que ser recolhida e não se faz isso em grandes volumes nesse prazo. O que nós estamos vendo, então, é uma demanda de ciclo-oto aquecida, 7,3% comparado primeiro quadrimestre de 2011 com primeiro quadrimestre de 2010 em ciclo-oto, e uma oferta estagnada. Nós vamos ter, para comercializar etanol nessa safra, 27 bilhões de litros, 23 e pouco para o mercado combustível, mais 1,600, 1,700 e outros fins, mais uma exportação que está prevista aí da ordem de 1,900 a 2,100. Então, vai nos sobrar 23 bilhões de litros para o mercado combustível. E é o que nós vamos ter que atender esse mercado com 23 bilhões de litros. A demanda é crescendo. Então, nós já temos, o que no setor elétrico é muito conhecido como uma demanda reprimida, nós teremos uma demanda reprimida, no mínimo do crescimento da demanda de ciclo-oto de 7,3%, e possivelmente ainda mais uma pequena retração do mercado de hidratado do que foi no ano passado. Porque se não está crescendo, está crescendo ciclo-oto, não está crescendo hidratado, está crescendo o consumo de gasolina e anidro. Então, eu vou ter que ter mais álcool anidro do que teve no passado, com uma safra basicamente igual do ano passado, menos hidratado. Então, nós vamos experimentar nesse curtíssimo prazo, uma retração do mercado de hidratado, para poder ter um aumento do mercado de anidro. A oferta está dada, o mercado está aí, então, no curto prazo, essa é a situação que nós temos que conviver. Eu tinha planejado falar no início, esqueci, mas vou voltar atrás aqui agora. Eu estou me sentindo aqui numa reunião de trabalho um pouquinho ampliada, porque nesses dois últimos meses a gente teve reunido com essa turma aqui da bancada algumas vezes e três ou quatro vezes com grande parte dos representantes do setor privado. Então, o que eu estou dizendo aqui é quase que um consenso, até agora, pelo menos, do que nós temos discutido nesses últimos tempos. Bom, no longo prazo, nós temos alguns desafios. Voltar a crescer é um desafio. Nós temos que ter um planejamento adequado, planejamento decenal, no mínimo, para o setor de cana, que tem cinco a seis anos de planejamento da atividade agrícola. Qual a proporção do uso de etanol nos veículos flex? É uma dúvida no planejamento. O carro flex é ótimo para o consumidor, mas para o planejador ele é um inferno, diga-se em passagem. E, como todo bom planejador, sabe que vai errar. Aqui a gente tem um modelo de previsão de demanda da Copersucar, que nos apresenta com alguma frequência, e que diz que normalmente acerta. Se normalmente acerta, que também normalmente erra. E quem planeja erra por essência, porque não tem jeito de acertar todos os detalhes. Mas, planejamento é isso. Você tem que ter diretriz, tem que ter foco e buscar atender aquilo que foi planejado. E, para atender o que hoje o governo planeja, que muitos dizem que não há planejamento, eu vou mostrar mais à frente que há, não há dúvida que os investimentos têm que ser feitos agora. Se não fizeram investimento agora, então, o nosso problema de curto prazo, curtíssimo prazo, vai entrar no médio prazo e no longo prazo. Então, para sair do curto prazo, são medidas de curto prazo. Para não deixar o curto prazo entrar no médio prazo, medidas têm que ser tomadas agora. Decisões de planejamento têm que ser tomadas agora, para viabilizar os investimentos para frente. Alteração do marco regulatório. A MP 532 foi colocada, ela vai buscar uma correção da simetria de informações, que existe muito grande no setor, vai buscar o equilíbrio de compromisso entre todos os agentes da cadeia. Eu falei recentemente, uma reunião na ANP, que regulação não produz um litro de etanol. A regulação pode orientar, ajudar e controlar e dar mais tranquilidade para que esse etanol venha a ser feito. Portanto, a agência será um braço de vital importância para o governo, no sentido de ter as informações, ter as orientações, controlar o setor e dar equilíbrio nas ações regulatórias de toda uma cadeia de produção. Bom, agora começam os problemas. No curto prazo, como eu falei, nós temos uma demanda dada, perdão, uma oferta dada e uma demanda a ser atendida. O que nós podemos fazer no curtíssimo prazo? Nós temos que reduzir a demanda. Já que a gente não tem oferta, nós vamos ter que criar uma demanda reprimida. Nós não podemos deixar o mercado hidratado disparar. Porque se disparar o mercado hidratado, não tem anidro. Então, você tem que fazer anidro e não pode deixar o mercado hidratado disparar. Porque se disparar o mercado hidratado, não tem como fazer o anidro, que vai acabar o hidratado, vai ter a migração, há exemplo do que teve a migração agora, neste ano, e não será suportada por falta de anidro. Instrumentos para reduzir a demanda. Reduzir a demanda, o que eu quero dizer? É ajustar a demanda à oferta que está dada. Nós temos três mecanismos. E não vamos fugir disso. No curtíssimo prazo, nós temos três coisas que podemos fazer. O que nós vamos fazer? Nós estamos discutindo dentro do governo, estamos discutindo com o setor, e essa conversa ainda acontecerá em mais alguns estágios. Mas os três instrumentos são redução do percentual de mistura, que se causa uma incerteza ao setor, no planejamento, é uma ferramenta essencial para que o governo possa utilizar quando a situação mostrar que esta é uma decisão, uma ferramenta aplicável à situação. O governo não tem interesse nenhum em ficar dando tiro para todo lado e criando inimizade e não resolver problema com ninguém. Nós queremos poder usar as ferramentas que temos com a certeza de que as ferramentas vão produzir os efeitos desejados ao abastecimento do mercado. Finançamento do estoque e política tributária. O que o governo tem na mão hoje, no curtíssimo prazo, são essas três ferramentas, não mais do que isso, para passar dois, três anos, até a gente voltar a ter um ciclo de crescimento mais agudo. Bom, aqui a questão da MP eu já comentei. E a questão do planejamento, projeção de demanda esperada, eu ouvi ontem, tenho ouvido em alguns eventos, falta de planejamento. Acho que os senhores conhecem, o Ministério de Mesa e Energia está no governo anterior, retomou uma atividade de planejamento que tinha quase que abandonado a época das privatizações dos setores energéticos, especialmente o setor elétrico. O Ministério faz dois planos de planejamento, um plano nacional de energia, que é o que está lá embaixo, de 2030, um plano de longo prazo. Foi publicado em 2006, esse plano, Corizão 2030, e hoje o governo está trabalhando na formulação do plano 2035. A gente espera publicar isso ainda este ano. E o mais importante para esse segmento agora, neste momento, é o plano decenal de energia. Esse plano é publicado desde 2007, com o horizonte decenal dez anos à frente. A apresentação que a Anfávia fez lá embaixo, deputado, ela usou este plano, só que usou o plano 2017-2019, que mostra aqueles 27. O plano 2011-2020 foi publicado para consulta pública, quer dizer, o governo faz o planejamento, coloca em consulta pública para ouvir a sociedade como um todo, e depois refaz, o Ministério avalia todas as contribuições das consultas públicas, e publica oficialmente o plano de geramento decenal. Este PDE 2011-2020, ele prevê, como 2011, dado real, uma demanda para o etanol combustível, excluído outros fins, exportação, 23,7 bilhões de litros, que representa 47% de etanol na matriz energética de ciclo-oto. Prevê no horizonte decenal 2020, está a 63,1 bilhões de litros. Uma participação na matriz de 71% está na matriz de ciclo-oto. Se não existe planejamento, esta é o planejamento do governo, esta é a sinalização que o governo dá ao mercado, e esta é a posição que o governo brasileiro utilizou para assumir os protocolos de redução de emissões em companhiais. Esta foi a base que o governo utilizou para assumir o protocolo de redução de emissões em companhiais. Repetir para ficar bem claro. Então, este é o planejamento do governo, ele é publicado anualmente, ele é colocado em consulta pública, portanto, acho que é um instrumento que o governo tem dado ao setor, de qual é a orientação, qual é o rumo que o governo está olhando, aonde ele está querendo chegar. O plano, por si só, não faz também milagre. Ele precisa ser suportado por outras medidas. Este plano serviu de base para o plano decenal que o ministro Lobão comentou ontem, e que Antônio Henrique também comentou, e que nós estamos usando este parâmetro para definir quais são as necessidades de investimento, quais são as necessidades de políticas públicas, onde nós precisamos alocar o recurso e com que resultado esperado nós temos. Como nós vamos fazer? Já fizemos uma parte, através da Ministra da Agricultura, de ampliação do limite de tomada de crédito para os fornecedores individuais de cana, salvo engano, para um milhão, Bertone, se não me falha a memória, existem, decorrerão daí, outras medidas que sejam de fomento à produção de etanol. Aqui eu quero deixar bem claro que o governo, para fazer isso, nós nos reunimos, como estão esses ministérios que aqui estão, qual é a necessidade para o mercado de etanol combustível dada por aqui? Qual a necessidade de expansão de cana, porque sem cana não se faz biocombustível, não se faz açúcar, para atender as projeções do mercado de açúcar? O governo não quer penalizar o mercado E em detrimento do mercado A, nem do mercado A, A e B é de açúcar e biocombustível mesmo, nem A, nem B, nem B para A. Acho que nós temos condição de crescer, atender esses dois mercados, nacionais e internacionais, agora, isso precisa deste momento que nós estamos vivendo, que é um diálogo, uma formação de políticas públicas, de entendimento da situação. A gente não pode tratar de meias-verdades. Com meias-verdades, a gente não vai caminhar. A gente precisa ter as informações claras, transparentes, o entendimento claro e transparente das necessidades dos demais. Aqui, sobre as questões de abastecimento, a questão do preço da gasolina, eu particularmente vou me ater a este ponto, se observarem, ao longo do período de 2002 a 2011, o preço médio da gasolina no Brasil foi...